Ele é muito custoso, ele morreu, se fosse bom eu ia falar que era bom, mas estava me dando trabalho. Procurou o caminho do mal, é isso. Quem mexe com essas coisas é cadeia ou é cemitério. Este é o depoimento do avô de Anderson Gabriel da Silva Militão, de 17 anos, que foi morto no bairro Niterói, em Divinópolis. De acordo com a Polícia Civil, o adolescente foi assassinado com seis tiros a queima-roupa. Segundo a Polícia Militar, Anderson estava aqui na porta da casa dele, lavando um carro, quando dois homens em uma moto se aproximaram. O garupa desceu e atirou várias vezes. Os disparos atingiram o rosto da vítima. Foram apreendidos locais pela Polícia Civil, seis capos 32 e o celular que estava de posse da vítima. O avô de Anderson disse que o garoto tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Mexia com drogas, sim. Mexia, já teve lá no centro, isto. E eu fui, arrumei advogado, tirei. Tornou aí, tornei a tirar. Aliás, da última vez até nem deixei ele ficar lá com um castigo. Sabe, agora eu tive notícia que Domingos brigou com os traficantes ali na praça do Niterói. Nós já temos, inclusive, o nome de um suspeito. E acreditamos, a primeira hipótese, é que seja um desenrolar desse desentendimento do tráfico de drogas. Que a própria família confirmou isso, confirmou o nome do suspeito. Cinco horas antes deste crime, um rapaz de 24 anos foi morto no bairro São Roque, em Divinópolis. Segundo a Polícia Civil, Marcos Vinícius Machado também tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Não se trata de nenhum cidadão que foi vítima de furto ou roubo, enfim, estava voltando do trabalho. Não, é pessoa que está envolvida no crime, assuma o risco, a ganância, enfim, de um querendo derrubar o outro. E o crime, essa competição é punida com morte. Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito do homicídio.